Não, não escondo que me recordo com saudade e com orgulho dessa meia-final, mas nada tem a ver com este jogo. São equipas diferentes, a eliminatória é diferente, aliás, como o Justin aqui referiu, o próprio nosso clube, o contexto é diferente até para melhor, portanto, em nada vamos relembrar esse jogo para transportar o que quer que seja para este, se conseguirmos atuar com a mesma qualidade e com a mesma competência, perfeito, mas vamos ter que o fazer até de uma forma diferente, porque aliás o adversário também é diferente e joga de forma diferente, e o mais importante, queremos outro resultado, porque aquilo não nos serve. Não, de uma forma muito, não gosto de dizer a palavra humilde, mas de uma forma muito humilde não vamos querer copiar ninguém. Se conseguirmos chegar à qualidade dessa equipa, de outra forma, claro, que jogamos de uma forma diferente, perfeito, mas temos essa consciência do real valor que temos e temos de ter as nossas expectativas bem enquadradas naquilo que nós pretendemos. Queremos criar problemas ao Benfica? Claro que sim, a nossa ambição é precisamente essa, porque não podemos pensar de outra forma se queremos disputar o jogo, agora vamos criar os problemas com as nossas armas, são diferentes dos adversários que conseguiram vencer o Benfica. Claro que há um ou outro pormenor que podemos perceber, analisar as equipas adversárias, e não estou a referir só ao Benfica, as equipas adversárias, por norma, tal como a nossa, há determinados aspectos que revelam algumas dificuldades e algumas fragilidades, isso também claramente acontece com o nosso adversário, vamos tentar explorar, mas também sabemos que do outro lado a equipa adversária vai tentar fazer exatamente o mesmo.